Tudo bom, pessoal? Esse vídeo é uma retrospectiva de 2021. Na verdade, não uma retrospectiva do que aconteceu no ano, mas uma retrospectiva de como eu usei o ano de 2021 e eu vinha falando lá atrás pra vocês. Eu disse que eu gravaria esse vídeo. Eu acredito que em maio, mais ou menos, eu disse. Em janeiro do ano que vem eu gravo um vídeo pra vocês contando do que aconteceu durante esse ano, onde muitas coisas pararam. Nós tivemos aí muitas coisas desacelerando, nós tivemos aí muitas situações diferentes, atípicas, no convívio de cada um. Nós tivemos aí famílias se estranhando dentro de casa por causa do convívio muito constante, do convívio muito próximo. Nós tivemos aí negócios fechando, empresários sentindo muito esse tipo de impacto. As pessoas mudaram muito a forma de enxergar. E eu falei lá atrás pra vocês que nós poderíamos usar esse tempo que nós estávamos tendo aí de... Às vezes, diminuição das atividades de trabalho normais que aconteceram com todo mundo, porque você não podia ir pro escritório todos os dias. Você tinha aí que administrar isso de uma outra forma. E acaba aí... As pessoas acabaram tendo aí um pouco de tempo. Como elas usaram esse tempo? Cada um sabe consigo e faz a sua própria autoavaliação, né? Eu conversei isso com muitas pessoas e falei nesse vídeo que eu tinha a intenção de usar esse tempo, de usar esse ano de 2020 e, a partir de 2020, continuar de uma forma muito forte em cima disso, buscando aí um pouco mais... Explorar a minha área acadêmica. Isso que eu gostaria de escrever muito mais, eu gostaria de publicar muito mais, que é uma coisa que eu amo fazer. Eu gostaria de participar de muitos seminários, de muitos webinários, de diversas palestras. E isso foi possível, a gente fez. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês algumas das coisas que nós fizemos. Porque, às vezes, eu não publico tudo o que acontece. Eu acho que tem uma hora que a gente não tem necessidade de ficar publicando, mostrando, mostrando, porque acaba ficando cansativo, principalmente, aqui no YouTube, se você começa todos os dias, olha, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, vira um vlog e deixa de ser um canal de instrução e debate, que é o que eu tento trazer aqui no YouTube, desde que eu abri esse canal há 8, 7, sei lá quantos anos atrás aí. Então, eu quero trazer pra vocês um pouco aqui, né, dessa história que aconteceu. 2020 foi um ano que nós escrevemos muito, eu publiquei muito. Eu acho que foi o ano de todos na minha vida, onde eu tive mais publicações. Vocês vão ver aqui embaixo, eu vou deixar alguns links, tá? Não tem todos aí, porque eu fiz só uma seleção de alguns. Mas nós saímos em diversas mídias. No Brasil, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, no Chile. Quase saímos num jornal na Índia por causa de um artigo que eu escrevi e eles me prometeram que ainda sairia. Agora, no começo desse ano, porque já tá prontinho lá pra eles essa entrevista, vai ser muito bacana também. Mas se vocês forem olhar, vocês vão ver, nós saímos diversas vezes no Estadão, diversas vezes, diversas. Eu agradeço muito, quero mandar um abraço a todos do Estadão pelo carinho, pela consideração, pelo respeito profissional que tem por nós, pela nossa empresa. Jovem Pan, eu vou deixar aqui diversos vídeos e entrevistas na Jovem Pan, na Jovem Pan São Paulo, na Jovem Pan Bauru, na Jovem Pan Goiânia, diversas entrevistas falando sobre os mais diversos temas, principalmente em Direito Internacional, vou deixar aqui embaixo pra vocês verem. Revista Veja, também saiu, vou deixar aqui embaixo o link pra você. Jornal É Agora de Portugal, um abração pra vocês. Dué Agora de Portugal, um carinho imenso conosco, sempre conversando conosco, sempre buscando trazer informação, muito obrigado a vocês. Patrícios, Daí de Portugal, um grande abraço a vocês. Portal Migalhas, o Migalhas que eu sou colunista do Migalhas já há bastante tempo, tem diversos artigos meus, publicações minhas, entrevistas minhas no Portal Migalhas, que é um dos maiores portais jurídicos e reconhecidos do Brasil. Eu agradeço muito ao pessoal do Migalhas, um grande abraço a vocês, muito obrigado mesmo. Record News, diversas entrevistas nossas na Record, pelo menos umas três ou quatro ao vivo, muito bacana, vou deixar aqui embaixo também. No Diário do Comércio, também diversas entrevistas, diversos artigos, vou deixar aqui embaixo. CBN, aqui embaixo também pra vocês conferirem. Revista Varejo Brasil, um grande abraço a vocês, muito obrigado sempre pelo carinho, pela consideração e pelo respeito. Folha de São Paulo, nós saímos também algumas vezes, muito obrigado à equipe da Folha. Revista Veja em agosto de novo, Revista Veja em junho de novo, Jornal Contábil em junho, Revista Qual Imóvel, Revista Economia S.A., Alessandro, um grande beijo pra vocês, muito obrigado pelo carinho, pela consideração que sempre tiveram conosco, muito, muito obrigado mesmo. Jornal Empresas e Negócios, Jornal O Dia, Jornal Diário do Poder, um grande abraço a todos do Diário do Poder que sempre tiveram um carinho conosco, um respeito profissional, sempre nos mandam mensagem perguntando, questionando sobre diversos assuntos, inclusive sobre a questão do Weintraub, vocês devem lembrar onde eu fui um dos pareceristas que fez o parecer para o poder público sobre a questão do Weintraub, agradeço muito a vocês. Jornal Monitor Mercantil, saímos em fevereiro, Diário do Turismo, saímos também diversas vezes aqui, tô deixando pra vocês o link aqui embaixo, foram mais ou menos 480 réplicas de artigos nossos que saíram, foram replicados em vários outros portais, eu não tenho nem como controlar isso daí pra saber em quantos foram replicados, mas foram mais de 480 que nós conseguimos levantar, deve ter sido mais do que isso, agradeço muito a vocês. Quero deixar também o meu respeito, o meu abraço e consideração ao doutor Felipe Maluli, que é presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo, da qual eu sou membro efetivo, quero agradecer também e deixar um grande abraço ao doutor Richard Geraldo, que é presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB Santos, da qual eu também sou membro por esse evento que será realizado agora no dia 23 a 25 de março, pelas duas ordens juntas, eu acho que vai ser um dos maiores congressos, se não for o maior congresso de direito internacional e relações internacionais da OAB, de todas as OABs. São muitos profissionais, eles me concederam aí duas chaves, eu vou fazer a primeira chave do dia da abertura e vou fazer o fechamento do evento, eu agradeço muito pelo carinho, pelo respeito, pelo convite e por me prestigiar dessa forma, agradeço demais a vocês, montei uma grade super bacana de palestrantes para comporem a mesa e conversarem comigo nesse dia, nós esperamos aí um grande número de inscritos, no último, se eu não me engano, foram mais de 9 mil pessoas que estiveram participando e presentes e assistindo esse congresso que teve, esse ano a gente espera que tenha muito mais, agradeço demais o carinho de vocês, o respeito de vocês e principalmente por confiar a mim esse fechamento do primeiro dia e o fechamento do evento inteiro, muito, muito, muito obrigado mesmo, eu me sinto honrado, lisonjeado pela consideração profissional que vocês demonstraram aí por mim. Quero deixar também aqui para vocês alguns outros links, vão ter muitos aqui embaixo, com certeza vocês vão, quem tiver interesse em ler sobre esses assuntos, se interar sobre esses assuntos, em conhecer um pouquinho mais aí, vai ter bastante link aqui na descrição para vocês e eu vou deixar também o link do nosso site porque lá no nosso site tem quase todos os artigos publicados onde as pessoas podem ler também. Então, 2020 foi um ano muito difícil para todo mundo e eu quis fazer esse vídeo aqui para trazer para vocês que a gente consegue optimizar, aproveitar, estruturar aquilo que a gente tem como dificuldade de uma forma positiva. No mesmo dia desse evento eu estou publicando o meu livro sobre imigração para os Estados Unidos. É o primeiro livro escrito por um advogado brasileiro no Brasil em português sobre esse tema. Nós vamos falar da forma mais simples possível tanto para advogados com conteúdo técnico para que sirva de embasamento como vários artigos meus. No ano passado eu fui citado 23 vezes em artigos técnicos profissionais de direito internacional. Artigos que eu escrevi foram citados em outros artigos técnicos profissionais sobre direito internacional e imigração. E a ideia desse livro é exatamente esse eu quero publicá-lo exatamente no dia do Congresso para que eu possa devolver um pouquinho para a OAB a honra que eles concederam a mim eu quero fazer essa homenagem a eles pelo carinho pela representação pela forma com que nós tivemos esse período de parceria de trabalho junto de luta junto onde eu tenho certeza que nós conseguimos agregar muito à advocacia e aos advogados brasileiros. Grande abraço a todos fiquem com Deus venham uma lida aqui e vocês vão ter um pouquinho mais de informação de como a gente aproveita às vezes o tempo que a gente tem alguma diversidade a gente aproveita para crescer para estudar para empreender e para fazer melhor aquilo que a gente gosta que a gente ama grande abraço fiquem com Deus fiquem com Deus